Dynamex Squirrel, eu tive que lançar, olha isso aqui ó, e já viemos com a peita dele mesmo, guys. Temos uma Dynamex Squirrel e já viemos vestindo o manto da nossa lojinha do canal que tá aqui na descrição se você quiser adquirir o manto do Squirrel Bombeiro, pode colar aqui que ele tá aqui embaixo e tem outras camisas lá também, mas vamos lá, ó. Rapaziada, temos uma Dynamex e esse vídeo aqui ele vai ser sopa de letrinhas. Conteúdo atrás de conteúdo, gap atrás de gap. Se liga só, a primeira coisa que você precisa saber é que essas raids vão estar spawnando aleatoriamente no mapa. Elas não vão parasitar Poké Stops ou Ginásio, elas não vão se apropriar do Poké Stops ou do Ginásio. Vai ser uma nova estrutura que vai aparecer. Aparentemente, parece que elas vão mudar de local, mas eu ainda não entendi ainda qual vai ser o critério, como que vai funcionar, qual vai ser o tempo. Eu sei que eu tenho 7 horas pra fazer essa raid e pra mim é mais do que o suficiente. Fiz algumas pesquisas, fiz o dever de casa e parece que tá dando pra fazer sozinho. Só que tem um porém, ó. A gente só pode usar Pokémons que são Dynamex. Então, eu tenho aqui a nossa missão maximizar completinha pra gente poder terminar ela e capturar mais um Pokémon que vai integrar o nosso time. 3, 2, 1 e... Toma a gap do Skullet! Mano, se ele viesse Shiny, seria uma coisa linda, mas se a minha avó tivesse 4 rodas, ela seria um carro. Então tá bom, não é Shiny, não tem jeito. Guys, vamos pegar aqui bonitinho e vamos ver se a gente consegue fazer uma gracinha. Eu tenho mais 2 Lulu, então a gente tem um time de 2 Lulu e 1 Skullets pra gente poder usar aqui, ó. Ó, toma a gap do guerreiro. A gente tem que fazer algumas alterações aqui, rapaziada, que vão ser úteis pra gente, pra gente se preparar pra essa raid. Se liga só, ó. Vou botar aqui no ver mais no filtro e a gente tem agora os filtros de Dynamex e Gigantamax. Só temos Dynamex, né? Então vamos aqui. Eu vou colocar aqui também, rapaziada, esses dois Pokémons e os novos aqui na nossa tag Dynamex pra gente poder organizar legal. Uma coisa importante que é uma dica que pode te ajudar, rapaziada, é você botar alguns nomes dos seus Pokémons. Olha só. Vamos ver aqui os IVs da galera. Esse aqui tá legalzinho, esse aqui tá bem ruim e esse aqui tá pior ainda. Então o que a gente vai fazer? Esse daqui vai ser o nosso OP, que vai ser o Operário, não é de Overpower não, tá, guys? Eu vou deixar salvo aqui porque ele vai ser o Pokémon que a gente vai largar na raid depois de fazer. A gente tem também algumas coisinhas pra poder preparar. Eu tenho alguns quentes dessas ovelhinhas que a gente vai usar e eu vou pegar aqui a mais forte e eu vou evoluir ela pra gente ter um Pokémon melhor pra usar na raid. Essas raids dá pra fazer sozinho, então é o que a gente vai testar se a gente consegue também. Mas eu vi muita gente fazendo e usando Pokémons bem fraquinhos, né, porque a Dynamex é igual pra todos. Então evoluímos a nossa Wulu e agora aqui, rapaziada, a gente pode desbloquear os ataques. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho que Dynamexar a Guerreira, né? Dynamexei. Ah, olha aqui, ó, a gente pode aumentar o nível dos ataques. Rapaziada, eu já vi funcionando o ataque Espírito Max, eu já vi funcionando o ataque Guarda Max e eu já vi o Golpe Max funcionando. E, guys, pra agora, raidzinhas nível 1, vai de Golpe Max e foca em Dardan, que vai valer muito mais a pena. Eu consigo botar aqui no... São três levels? Vamos botar aqui no level 2 pra poder já dar uma moralzinha. Ó, recebi o ponto de experiência, legal. Mano, ó o tamanho da ovelha, ó, ó ele. Vem que eu não tô lugar aí, minha guerreira. Caraca, ela deu um pôr a esse ali, mano. Cês viram? Ela meteu uma capoeira. Então bota a música de capoeira ali no cabareta que ela deu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Fazer ok, ó. Temos dois pokémonzinhos. Eu acho até que a gente pode... Ai, guys, tem um doce todo, pai. Tá, peraí. Deixa eu ver se dá pra gente coisar o Scooby aqui também. Apesar dele ser a nossa oferendinha, evoluir. Ele vai ajudar, guys. Aquela evolução com aquela animaçãozinha que a gente sabe que não aguenta mais ver. Então, vou pular aqui rapidinho. Grident na tela pra vocês. Trouxe minha água. Mano, eu vi gente usando coisas bem piores. Então eu acho que a gente tá bem pra fazer isso aqui. Vambora, minha família. Lembrando, ó, a gente quando entra aqui, ó, a gente pode coletar essas bolinhas que tão flutuando. Já pega tudo. E uma coisa muito importante. O Squirrel é bonito, o Bulbasaur é fofinho. Mas o Charmander será o pokémon mais importante, provavelmente, de se pegar. E infelizmente ele é o que menos spawnou aqui nos meus arredores. Basicamente, rapaziada, a gente vai ter no dia 18 um evento que vai liberar pra gente a Dynamax Metagross. E provavelmente Charmander vai ser a Dynamax mais forte pra poder derrotar o Metagross. Então a gente tem um bom Charizard, vai mudar muito o jogo pra nós. Então a gente tem que tentar focar em pegar alguns. Eu vou ver se eu encontro por aí, mas por enquanto eu sei que tem um só aqui perto. Apresentando as Batalhas Max. Derrote inimigos da Dynamax e Gigantamax poderosos para tentar pegá-los. Pokémon restante. Derrote o chefe de pontos de energia que todos os pokémons da sua equipe sejam... Pokémon restante. Derrote o chefe de pontos de energia antes que todos os pokémons da sua equipe sejam derrotados. Perfeito. Carregue seu medidor Max. Ataque o chefão para carregar o medidor no topo da tela. Quando o medidor estiver cheio, seus pokémons se tornarão Dynamax ou Gigantamax. Colete energia. Deslize para coletar energia e carregar o medidor mais rápido. Vai ter umas bolinhas no meio da batalha que a gente pode pegar. Movimentos Max. Seus pokémons podem usar movimentos especiais quando estiverem Dynamaxados. Olha! Estava certo o que a gente falou. Dynamax Maximizados, na verdade. Dynamaxada é mais legal, né? E Gigantamaximizados. Os ataques são Guarda Max, que é para te defender, que você fica mais resistente. Ataque Max, que é o Golpe Max, que é para dar dano. E o Espírito Max é para poder curar todo mundo que está na palha. Rapaziada, vi umas pessoas testando e esse Espírito Max não cura muito legal ou não, mano. Mas quem sabe aí não vale a pena. Está aí. Nosso time está montado. Galerinha, vamos para o combate. Bora ver! Squirrelzinho está na tela. Gostei muito dessa telinha nova, desse lobby novo aqui. Eu achei que está bem maneiro, mano. Eu achei que eles fizeram um bom trabalhinho em questão de design. Está bem, bem legalzinho mesmo, guys. Eu curti muito isso aqui dos personagens ficarem aqui um do ladinho do outro. Como eu estou sozinho, não dá para ver, né? Mas está bom. O cronômetro bem rapidinho também. A gente aperta pronto e ele já começa. Não tem que ficar esperando. Isso é algo muito bom. E vamos embora, guys. Olha isso! Caraca, olha a animação. Não está maluco, meu guerreiro. Vamos lá, ó. Estamos tacando feijão nele. Taca feijão neles. Eu vou dar um ataque carregado aqui que eu não sou bom. E desvia? Dá para desviar, guys. Só que esse... Olha, arrasta para o lado. Pegou a bolinha. Vocês viram que apareceu uma bolinha vermelha ali no canto? Se puder dar um zoom, editor, para a galera ver. Aparecem umas bolinhas da Namex que a gente pode pegar. Mano, nem entrei na forma da Namex. E já estou aqui com o nosso personagem praticamente derrotando o Squirrel. Estamos bem de boa, mano. O bom é que o Scroobert é perfeito para o Squirrel, né? Porque ele tem ataquezinho de grama. A gente nem escolheu o ataque do nosso. Ó, Floramax. Vamos embora? Toma a Gab. Ei, ei, ei! Caraca! Toma a Gab dos cogumelos. Perfeito, guys. Easy, fizzy, limous fizzy. Isso aqui foi show. Tá, ótimo. Agora a gente tem que deixar meio que como se fosse um Pokémon para ficar meio que protegendo esse ginásio. Ou eu posso pular, mas eu vou deixar só o Nu aqui, ó. Porque a gente provavelmente não vai usar ela, eu quero usar o Squirrel. Então vamos deixar daqui. Quando você deixa um Pokémon, ele vai ficar farmando algumas coisas para você, tá? Você pode dobrar sua recompensa. Não recomendo que você faça isso. Eu ganhei 10 mil de experiência, uma fruta Golden Raspberry, ganhamos um Revive e ganhamos as Pokébolas para pegar o Squirrel. E também a gente ganhou aqui, ó, a possibilidade de upgrade. Eu vou ganhar mais 100 de experiência, mais uma Golden Raspberry, mais uma Revive e mais Pokébola. Isso aqui, rapaziada, provavelmente só vai ser útil quando for uma raid tipo nível máximo. Porque ela provavelmente vai ter boas recompensas. Mas vamos para o desafio. E agora, Squirrel usada na tela para vocês, Squirrel Dynamex, nosso primeiro Dynamex do dia. Eu quero conseguir pegar pelo menos um Dynamex de cada aqui hoje, rapaziada, que eu acho que já vai ser uma parada show. Já pegamos o Hulu, já pegamos o Skugat, então agora é a gente pegar Bulgassauro e Charmander. Ai, eu tô empolgado, meu Deus. Capturado, rapaziada. E temos um Squirrel Dynamex. Ó, como a gente viu, a gente não tá passando muita dificuldade para poder conseguir... Oh, bobíssimo. Olha aí, olha aí, ó. Como a gente não tá passando muita dificuldade para fazer... Oh, ah, olha aqui, ó. O Hulu que a gente deixou, a galera vai ficar aqui. Olha, mais gente deixou o Hulu, legal. Esses Pokémons que estão aqui, rapaziada, eles vão ajudar o pessoal que vier fazer raid aqui. Muito maneiro, muito maneiro. Tá, ó, mas o que eu ia dizendo? Como a gente tá conseguindo fazer raids bem fácil, eu não vou evoluir o nosso Squirrel agora. Eu vou fazer todas as Dynamex do meu... Rapaziada, pausa rápida porque deu ruim. O vídeo cortou do nada porque o celular não tá aguentando o sol. Apareceu um aviso de superaquecimento. Tá bom, guys, não tinha o que eu queria. Eu queria um suportezinho para telefone que dá para a gente colocar no ar-condicionado. E aí a gente prende o telefone aqui. E aí o ar-condicionado ia ficar soprando o ar gelado e a gente não ia superaquecer. Mas tá bom, não vai ter jeito, a gente vai ter que jogar assim. Eu vou fazendo pausas enquanto a gente vai fazendo a brincadeira funcionar. Então é isso, rapaziada. Tem outra raid de Squirrel. Vamos lá, rapidão, que tá tentando dar um gás e pegar mais um. Se eu pegar um 100% hoje, eu vou ficar feliz, mano. Mais uma batalha e dessa vez eu vou inverter aqui os meus Pokémons. Eu vou botar a nossa Wulu primeiro para ver se ela consegue fazer uma gracinha. Vamos lá, rapaziada. A raid já vai começar em 10 segundinhos. Então vamos ver se a gente consegue terminar ela mais rápido do que ela começa. Tem aqui, ó, um bônus de ataque de provavelmente Pokémons que foram colocados aqui. Eu acho que eu não vou colocar Pokémons aqui, rapaziada, porque os nossos Pokémons estão bons, tá ligado? Mas eu acho até que a gente pode colocar, porque eu acho que eu posso pedir para o Pokémon voltar para mim a hora que eu quiser. Oh, tamo com o ataquezinho de raio, mano. A gente deu muita sorte nos ataques dos Pokémons. Ah, ó, ali, ó, apareceu a bolinha no mapa, eu deslizo para o lado e ela vai ficar em cima da bolinha e vai pegar mais energia da Enamex. E agora ela está Enamex, minha família, vambora. Medidor carregado e temos uma big ovelha. Toma gap, papai. Olha, isso aqui vai ser uma doideira, hein? Tá, 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 calma, calma, calma. Uma coisa que eu quero fazer, se a gente por ac... Ó, toma Gopimax. Nossa, é um só, pai. Não tem jeito, guys. Coisa linda. Perfeitinho, mas o score finalizado. Mano, tá bem, tá bem de boa, tá bem de boa. Eu gostei, cara. Porque a pior coisa que tem é quando tem um novo evento e, tipo assim, você não consegue fazer porque você não tem gente para te ajudar. Cara, é... Ah, eu vou pular, eu vou pular, não vou colocar nada, não. Depois eu coloco qualquer coisa. Vamos lá. Três, dois, quatro, 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 quatro. Tá bom, vambora. Pulou já. 521 é o IV do nosso guerreiro. Vamos jogar. Mano, tá bem de boa de jogar essa Pokébola. Eu achei que ela ia ser bem difícil. Mas ela joga praticamente sozinha. Só tem que meio que mirar ali pra tentar dar uns excellent. Mas ela vai chegar no Pokémon, acho que sempre. Capturamos. Deixa eu mudar a mão de lugar aqui, porque antes ele tava superaquecendo, deixei ele na condicionada do celular. Agora tá um bloco de gelo. Vamos ver, guys. 3, 2, 1 e... Tá. Três estrelas, né? Vamos ser compreensivos? Tá, beleza. Tá aqui, eu posso colocar o Pokémonzinho que eu quiser agora? Não, não posso. Tá bom. Vambora, guys. Porque ali, ó, a gente tem mais um squirrel. Ô, rapaziada, eu acho que a minha camisa atraiu legal, tá, mano? A nossa camisa da equipe squirrel, mano. Ela fez a boa da mágica. Terceiro Mega Squirrel do dia. Mega não, né? Dynamax. Mas, ó, dessa vez eu coloquei o meu pra jogo, guys, pra gente poder ver o nosso Dynamax Squirrel em ação. Eu acho que ele também, a gente vai usar o ataque Max Gazer, que é o ataque do tipo água Dynamax. Vamos ver se vai funcionar legal e se tem alguma animação diferenciada. Ó, vamos pegar mais uma bolinha aqui. Nossa, e agora, guys? E agora? Aí, tá na hora, tá na hora. Eu posso trocar de Pokémon aqui do lado, acho que pra poder botar outro pra Dynamaxar. Mas eu quero o Squirrel mesmo, vamos pra cima. Tá aí na mão, meu guerreiro. Aí! É batalha de tartaruga. Meu Deus do céu. Aí! Tá. Ah, golpe Max. Ué, por que golpe Max? Ah, eu acho que é o Blast Toysy que aprende o Mega Gazer, guys. Ó, eu posso dar mais um. Legal. Eu não tô com os três ataques porque eu não fiz o upgrade. Eu não upei os outros ataques. E eu não vou fazer isso agora, tá, guys? Porque você vai gastar energia, candy, várias paradas pra poder upar esses ataques. E não vale a pena. Eu prefiro a gente guardar pra quando pegar um bom Dynamax, aí a gente faz isso. Pegar um Charmander pra botar Charizard Dynamax e liberar os três ataques, umas paradinhas assim, dá pra fazer uma graça, tá? Eu vou pular aqui, não vou deixar Pokémon aqui, não. Vou pular animação e o Charmander não dá pra gente ver direito, assim, se ele é Shiny ou não. Mas, ó, esse aqui é 522. O que a gente tá usando, acho que ele é 512, alguma coisa assim. Então, esse daqui é mais forte. Vambora, guys. Olha aí que coisa linda. Até agora, nenhum Dynamax não ficou na Pokébola. Eu quero ver se ele explode na hora que sai da Pokébola, porque o bicho é grande, né? E, vamos ver. Tá, legal, é melhor. É melhor. Tá. Vamos deixar aqui e já ter outro... Mano, é o manto. Eu devia ter feito uma camisa do Arceus. Ia tá cheio de Dynamax Arceus aqui, mano. Mas vambora, guys. Vambora. Vamos no manto. Vamos no manto. Tentei trocar no meio da Dynamax, mas eu demorei. Mas, ok, não tem problema não. Pegamos a Uluzinha aqui e já estamos derrotando o nosso último Skull. Uma coisa que eu percebi na hora que eu tava entrando na Raid, eu acho que eu dei mole, porque eu esqueci das Max Energy. Ah! Ah! Agora vem coisa boa, guys. Vocês lembram da chocadora que eu mostrei pra vocês no último vídeo? Eu acho que ela ficou balançando e pegou umas Max Energy que a gente ainda não resgatou. Eu vou tentar pegar elas lá. Mas, ok, ó. Mano, eu não sei. Eu vou deixar o Skull aqui. Deixa ele aí farmando pra nós. Acho que é melhor. Pula a animação e... Não é shine. Quatrocentos e noventa e sete. Provavelmente o pior Skull que a gente pegou. Tudo bem. Excelente? Ah, vai demorar até eu dar o meu primeiro excelente nesses bichão, véi. Ó, rapaziada, se liga só. A gente deixou a chocadora balançando e... Calabanga. A gente completou a quilometragem, então eu posso já coletar algumas partículas. Agora a gente tem quatrocentos e oitenta. A gente vai pegar mais umas aqui e a gente vai ficar com quinhentos. O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer essa raidzinha aqui, essa Dynamax raid de Bulbasauro e aí depois a gente pode procurar uma de Charmander. Eu sei que tem uma por aqui, eu não lembro exatamente aonde, mas eu sei que tem, então eu vou procurar. Então aqui do lado dessa raid de Bulbasauro Dynamax tem uma raid de Squirrel Dynamax, mas a gente não vai fazer ela. Porque a gente já fez três Squirrel Dynamax e eu sei que eu tô com a camisa do Squirrel, mas tá bom, já já valeu. Vambora, guys. Vou pegar aqui rapidito e eu vou colocar aqui, ó, os nossos ataques pra valer. O Bulbasauro, ele não vai tomar super efetivo igual o Squirrel tava tomando, né? Porque os nossos pokémons tem ataque de raio e ataque de grama, era perfeito quanto Squirrel. Ó, olha, o Bulbasauro, ele já tá, ele já tá aguentando um pouco mais o dano. Mas ele tá tomando dano também, então acho que a gente consegue fazer sozinho sim. E pelo que eu entendi, parece que a raid só acaba quando os nossos pokémons vão de camisa de saudade. Então, ó, deixa eu tentar trocar, ah não, eu ia tentar trocar, mas vambora, vambora, guys. Eu quero terminar logo e eu quero conseguir todos os pokémons da Dynamax logo. Já temos Scovert, já temos o Loo, vamos pegar o Bulbasauro agora. Ó, que é isso? Ah, já dano, meu paizão. Ih, já tomou. Ah, carinha do Bulbasauro de triste, mano. Que vacilo. Eu não tinha reparado que ele ficava tristinho, não. Que vacilo. Fica tranquilo, meu guerreiro, agora você tá num bom time, tu não perde nunca mais. Eu vou deixar aqui esse Squirrel cansado e vamos pegar o Bulbasaurozinho. Uh, podia ser Shine, hein? 622, é mais forte que o Squirrel. Será que eu acerto? Uh, ai, calma, bateu o carro, meu Deus. Primeiro o Excellent Dynamax, mano. Coisa linda. Vamos, vamos, Sapito. Capturadinho, 3, 2, 1 e... Legal, legal. Já vou deixar ele salvo, provavelmente vamos evoluir esse safadinho aqui. Ótimo. Bom que a gente tem muito Candy de Bulbasauro, Sharmander e Squirrel, guys. Ah, uma coisa interessante é que você pode vir aqui, ó, nesse mesmo lugar que eu fui. Ah, não, na verdade não, é aqui, ó. Você vem aqui na partezinha de missões, só que aí você fala pro professor, se precisar, arrasta pra esquerda e arrasta de novo, vem em eventos. Aqui embaixo... Ah, é aqui, rapaziada. Na aba hoje, você arrasta pra baixo e aqui tem uns pokémons que estão no ponto de energia e pokémons que estão em ginásio. Aí você pode ver aqui os pokémons que você deixou pra trás. Coisinha boa, coisinha boa. Tá, ó, agora a gente precisa achar, mano, um Dynamax Sharmander. Tem um Skullvet pra lá. Ó, ali. Tá ali do lado, vambora, meu Deus. Beleza, rapaziada, é a hora do pokémon, o mais importante do momento. Vamos fazer uma primeira raid de Dynamax Sharmander. E aqui o Squirrel vai valer ouro. Vambora, minha família. A gente só tem um boost de ataque e um pokémon que alguém deixou pra ajudar a gente. Então esse aqui vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu acho que não vai ser impossível ou não. Vambora pra cima desse Sharmanderzinho, rapaziada. E uma coisa interessante é que as raids estão durando aí, tipo, 13 horas, 7 horas. Então provavelmente amanhã a gente vai ter novas raids. Então pode ser que apareça mais Sharmander. É bom que é o tempo de eu ir pra casa e a gente poder fazer um farmzinho usando a nossa chocadora e garantir energias que podem ser úteis pra gente. Bom da gente ter feito muito score, é isso, mano. Agora a gente vai salvar essa Lamandra, meu Deus. Essa lagartinha vai passar fome na nossa mão. Opa, arrasta pro lado pra pegar o combinho ali. Show. Mas já? Que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Apertei pra trocar. Troquei? Não sei. Trocou? Toma do Squirrel. Bate nele, Squirrel. Golpe Max. Tá? Já toma uma boa. Nice. E toma mais um já pra você já ir quente pra casa. Prontinho, rapaziada. Sharmander final... Mano. Oh. Meu primeiro Dynamax Shiny Shack de Sharmander. Eu tô um pouquinho nervoso. Guys, se isso aqui vier a Shiny vai ser história. Se isso aqui vier a Shiny vai ser história. Vou deixar esse Sharmander, esse Squirrel cansado aqui. 3, 2, 1... Dynamax Sharmander. Ai, meu meu Shiny veio 550. Mano, eu quero muito que ele seja bom, guys. Eu quero muito que ele seja bom, porque eu quero ver se eu consigo fazer um time de 3 Charizards Dynamax. Bonitões. Então, eles têm que ser bem fortinhos pra isso poder ser bom. A tela do meu celular baixou o brilho drasticamente por causa do calor e também por causa da bateria. Eu não tô enxergando muita coisa, mas dá pra ver aqui mais ou menos. 3, 2, 1 e... Tá. Tá legal. 3 estrelas eu já uso quente. Deixa eu salvar aqui bonitinho pra gente poder não escolher sem querer. E agora, rapaziada, vamos voltar pra casa. Rapaziada, estamos em casa. E olha aí, a nossa braba já tá funcionando. O chocador tá balançando. E pra quem não entendeu muito bem ainda, essa paradinha balançando atrás de mim com o meu celular pendurado nela, basicamente é um contador de passos. Cada balançada é como se fossem suas pernas caminhando pra frente, pra trás, sabe? Pra você se locomover. Acontece que a Niantic também considera passos dados, por exemplo, numa esteira, numa bicicleta ergométrica, na academia, quando você tá fazendo dentro de casa. Tudo isso é contabilizado no aplicativo de saúde do seu celular. E quando você ativa uma opção nas configurações do seu jogo, chamado Synchro Aventura, você consegue transferir os passos do aplicativo de saúde, que você fez na chocadora, pra dentro do jogo. E assim, choca ovos, energia, Dynamex. Consegue completar missões de quilometragem. Esses dias apareceu pra mim uma missão de 80 quilômetros. Eu deixei meu celular balançando na noite, acordei de manhã e tava completado. Isso é que é a mão na roda. E o bom é que como não é um aplicativo, não é um software, você não tem que baixar nada, não tem que hackear o jogo, nem nada. É uma coisinha externa. Então, tipo assim, é sempre sendo seguro, você não tem como tomar banho por isso, porque a Niantic não tem como identificar, a não ser que você dê acesso a ela e suas câmeras de segurança, né, e ela consiga ver dentro do seu quarto. Mas eu posso estar simplesmente fazendo uma esteira aqui no meu quarto, e é isso. Mas bom, fizemos algumas raids, eu tava pensando em vir aqui com vocês e a gente finalizar, evoluir nos pokémons, mas eu acho que a gente ainda tem um tempo mais pra poder tentar outros. Essas raids vão ficar disponíveis até o dia 15 e no dia 18 a gente tem o lançamento do Metagross. Então eu vou esperar e vou fazer mais raids amanhã, vou fazer mais raids nos próximos vídeos, vou mostrando pra você, então vai acompanhando todos os episódios do canal, que a gente tem muita coisa insana pra trazer. Obrigado a você que se viu até aqui, agora eu me despeço. Vindo nessa, vai, eu falo e tchau, fui!